Em casa nem tudo corria bem Fortes brigas que acontecem de casal E nem sempre há um último final Saio de casa um dia pela manhã Abraçou, me beijou e se despediu E me disse, meu querido filho Nunca mais te voltarei a ver Meu querido pai, porque me abandonaste E um dia nos deixaste sem solução de viver Vem-te ir comigo, estejas tu onde estiveres Eu te peço contigo, volte para mim, paizinho Era pobre, solitário, mas honesto Mas em casa nem tudo corria bem Fortes brigas que acontecem de casal E nem sempre há um lindo final Saio de casa um dia pela manhã Abraçou, me beijou e se despediu E me disse, meu querido filho Nunca mais te voltarei a ver Meu querido pai, porque me abandonaste E um dia nos deixaste sem solução de viver Vem-te ir comigo, estejas tu onde estiveres Eu te peço com querido, volte para mim, paizinho E um dia nos deixaste sem solução de viver Meu querido pai Porque me abandonaste E um dia nos deixaste Sem solução de viver Vem ter comigo Estejas tu onde estiveres Eu te peço com querido Volta para mim, paizinho Meu querido pai Porque me abandonaste E um dia nos deixaste Sem solução de viver Vem ter comigo Estejas tu onde estiveres Eu te peço com querido Volta para mim, paizinho